o salve amigos da criptomoeda eu levo a notícia até você inscreva-se no canal torne-se membro ajude canal muito obrigado a todos vem comigo não para nunca olha só com a Ingec eu já vi a falar que lá na plataforma deles já bateu 1,3 trilhões de capitalização de mercado aí na de marcas de cap global é e é isso já bateu essa marca interessante de 1,3 trilhões aqui no coin market cap evidentemente que é o maior mercado segundo lugar com a Ingec os dois extremamente respeitados aqui o a marca de cap ainda de 1,26 trilhões Então será que amanhã aqui vai bater vai bater aí o tão sonhado 1,3 tão sonhado não que já foi muitas vezes mas é aquela coisa né tá tá voltando Bitcoin tá voltando para virar história novamente e a capitalização do Bitcoin tá em 610 bilhões o etéreo acima de 2.000 como previsto 241 bilhões de dólares os dois extremamente isolado parece Pancake Swap V3 e o perdão V2 e Pancake Swap V3 né é quase isso bom aí tem a rapaziada dinha do bem aí né o BNB vai ter que se virar nos 30 era para o BNB tá quebrando tudo também mas a situação do BNB uma hora ainda vai se concretizar xrp é o ativo do momento mas lembre-se que xrp passou mais três anos anos aí com esse processo extremamente tranquilo né seguro tá tem um bom advogado evidentemente tem tudo ali né o direito da ampla defesa bem garantido e tudo mais porém o xrp foi meio anulado aí né foi meio prejudicado aí com essa brincadeira toda e agora vai viver o seu momento então eu acredito que que futuramente o BNB possa também viver o seu momento e é isso capitalização da rapaziada aqui ó e você vê que o mercado realmente é bem prematuro 610 bi 242 bi 83 bi 39 ou 40 bi 39 ou 40 bi aí vem 27 12 11 9 7 7 enfim a galera galera aqui do shiba e é isso né logo logo Pepe ali embaixo na casa de buscando né tentando buscar novamente aí um bi então o negócio ainda bem prematuro rapaz vai chegar um momento que só o Bitcoin vai ter trilhões né e o etéreo ele vai ter algo próximo de trilhão vai chegar esse momento ainda esse momento aí que a gente ou melhor que nós vamos ficar extremamente surpreso até o próximo vídeo